Música Nós tínhamos uma série de discussões entre Brasil e Paraguai sobre discussões de fronteira e o próprio aproveitamento da capacidade, do potencial hidrelétrico do Rio Paraná naquela região que se permitiu a concepção de um tratado que viesse a regrar, a permitir disciplinar exatamente a constituição de uma empresa binacional entre dois estados independentes que permitisse essa exploração econômica desse potencial que sempre existiu, mas nunca foi explorado. Música Itaipu é resultado não só de uma engenharia civil, de uma engenharia mecânica, de uma engenharia elétrica, mas também de uma engenharia diplomática que permitiu se criar uma situação de consenso entre os dois países. Tanto no Paraguai como no Brasil, esse tratado foi validado e transformado numa lei e aí a gente pode dizer, com propriedade, que o tratado é a lei de regência de Itaipú BN. Nós seguimos uma lei, a nossa lei é o tratado. E naquilo que for possível, naquilo que for razoável, as legislações brasileiras e Paraguai também contribuem, agora desde que em consonância, em respeito com o tratado, porque sem o tratado nós perdemos a nossa característica fundamental, que é a binacionalidade. É uma binacionalidade que deu certo. Vários povos vêm buscar na experiência da Itaipu um modelo para tentarem, para implementarem nas respectivas regiões de outros países do nosso planeta. Então fica aí um modelo. Criação de uma empresa que não é nem brasileira, nem paraguaia, mas é de Brasil e de Paraguai em condições iguais e, portanto, ela é binacional, Brasil e Paraguai. Uma revisão do anexo C do tratado, que trata das condições econômico-financeiras da usina. Também uma engenharia financeira, porque a usina foi praticamente mais de 99% financiada. O tratado é de 1973. Em 2023, será amortizado integralmente esse valor dos financiamentos que foram necessários para a construção da usina. Em 2023, não havendo mais essa parcela a ser paga, esse valor ou essa tarifa tem que ser discutida. E aí as opções podem ser as mais variadas possíveis. Você pode pegar esse valor e distribuir aos países, você pode criar fundos, você pode diminuir a tarifa, você pode deixar isso como uma parte desses valores na região, para os países, a sociedade, para a própria Itaipu. Mas ela é uma discussão entre os dois países, que Brasil e Paraguai decidam o que eles vão fazer. E por isso que eles têm que rediscutir o anexo C. E a revisão do anexo C, que é um dos anexos tratados, que cuida exatamente da parte financeira. A Itaipu tem que prestar todas as informações, participar do processo naquilo que for chamado pelos respectivos governos, e naturalmente damos cumprimento. Além do marco histórico, o desenvolvimento socioambiental que pela Itaipu é gerado, a sustentabilidade. Hoje a Itaipu tem uma área direta de atuação, buscando a geração do desenvolvimento em 54 municípios da região oeste do Paraná. Onde a Itaipu está investindo em vários programas junto com os municípios. A Itaipu vai continuar existindo, vai continuar produzindo energia, vai continuar produzindo riqueza para o Brasil, para o Paraguai, e vai continuar sendo esse belo exemplo de cooperação entre dois países irmãos. São 45 anos que venham mais 45, mais 45, e assim sucessivamente.